Mano... Que sonho, bicho. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um vídeo da nossa série Brasileiro Reagindo a Alguma Coisa. Eu quero ver junto com vocês hoje a torcida do Vitória, a White Angels. É uma das torcidas que vocês mais pedem, até torcedor de outros times pede pra mim ver. Então bora ver essa claque. Mas antes não esquece de seguir eu no Instagram, Tiago Legal Chicks, que tá aí embaixo na descrição. E também se inscreve no botãozinho vermelho caso você não seja inscrito, é de graça. E já deixa o like aí embaixo. O primeiro vídeo que eu vou ver aqui é do canal White Angels. Eu não sei se é o canal oficial, mas chama Final da Supertaça do ano passado, 2017. Bora lá, tem 10 minutos de vídeo, eu não vou assistir inteiro, eu vou assistir só um pedaço. Mas bora ver a final da Supertaça e gol. Olha lá, o animador. Eu não sei como chama esse cara que fica na frente. Esse paninho, tipo Portugal, já é normal, né? Que no Brasil não tem, mano. É rara a torcida que usa isso. Bandeira também. Nossa, preto e branco ainda. Luxemburgo. É tudo isso. Tipo, eu acho que o vídeo inteiro vai ser só da final, né? Da torcida na final. Eu vou ver depois de outros... Em outros estádios também, eu quero ver mais vídeos. Ah, no estádio da Luz. Não, não é no estádio da Luz. Não, não é não. Aparece... Ou é? Estádio da Luz, sei lá. Aparecia ali, ó. O teto. Acho que não é não. Nossa. Só aqui, ó. Agora começa, pô. E já, já memorizei já aqui. Valeu, aleu, aleu, aleu. Vou assistir mais um pouquinho, depois vou procurar uns outros vídeos. Acho que tinha gente pedindo pra ver a supertaça também, né? Afinal. É de que ano, White Angels? 1999? Deixa eu dar uma pesquisada. Vou dar uma pesquisada. Que ano foi criada a White Angels? Porque eu esqueci de olhar antes. Eu coloquei o White Angels no Google aqui pra ver quando que foi criada a torcida. Apareceu o Vitória Sport Club, né? Que é o Vitória de Guimarães. Mas eu achei que ia falar sobre a torcida, mano. Tá, não apareceu nada sobre a torcida. Eu acho que é de 1999, porque nas bandeiras ali tá 9 e 9. Mas eu acho que... Eu não sei se eu tô certo ou eu tô errado. Mas beleza. Depois a gente dá uma procurada melhor. Vamos ver um vídeozinho um pouco mais recente. Esse vídeo aqui do canal Rafael, vai estar o link na descrição. Lembrando que todos os vídeos que eu assisti aqui, o link vai estar na descrição. Esse vídeo aqui, ó. White Angels, Vitória vs BFC. É Guimarães, Ale e Alês. Eu acho que é a música que a gente tava ouvindo, mas é curtinho, 30 segundos. Eu quero ver a torcida. Vamos ver. Gol. O cara xingando ali. Caraca, mano. Nossa, que foda, mano. Pelo menos que eu curti o vídeozinho. Depois a gente vai ver mais. Uma coisa legal que, tipo, muita gente de Portugal falando Tiz, quem que você torce? Quem que você achou a torcida mais da hora? Cara, eu não posso falar qual torcida é melhor ou qual que é pior, porque cada um tem seu jeito. Cada torcida tem seu estilo. Todas são boas. Eu acho que, tipo, o que importa é a paixão que o cara sente, sabe? Tipo, o cara tenta transmitir ali. Então, pra mim, toda torcida é boa. Porém, muita gente fala falando Nossa, mas se você fosse torcer pra alguém, quem que você torceria? Por que eu gostar muito de preto e branco pra mim? Tipo, eu sou corintiano no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? Eu torço pro Corinthians no mundo inteiro. Não tem outro time, mas Por acaso, se eu nascesse em Portugal Provavelmente eu iria torcer, eu acho, pro Vitória. Porque é preto e branco. Último videozinho que a gente vai ver aqui É do canal Henrique Leão. Lembrando que tá na descrição aí. Chama White Angels. Como nós não há igual. Gol. O cara tá filmando aqui. O teto. Na chuva, mano. Os caras tão na chuva. E tava chovendo bem, hein? Acho que é a mesma música, né? Eu queria ver outra música. Vou pular um poucozinho. Vou pular um pouco, porque eu acho que... Eu quero ver outra música, cara. Olha o tanto de gente, até lá em cima. Tá louco, mano. Desjogador embaixo. Mano, que foda. Eu queria ver outra música. Sabe pra tocar outra música? Eu não posso tampar meu rosto, porque a câmera desfoca. Fica escuro. Vamos ver. Eu queria ver outra música, mas acho que eu não vou achar não, né? Opa, um vídeo na rua. Nossa, vou pular pro vídeo final. Vou pular pro final. Ah, o áudio tá ruim. Nossa, mal tanto de gente. Nossa, mano. Foda. Eu não vou ver isso aqui inteiro, porque... Nossa, muita gente. Porque o áudio tá ruim. Se fosse com um áudiozinho bom, tava pra ouvir a torcida cantando, ia ficar da hora esse vídeo. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O propósito dessa série é eu conhecer junto com vocês. Vocês me indicando, me mostrando, tá? Eu sei que a galera gosta de ver uma opinião diferente. Ver uma reação de uma pessoa diferente. Ainda mais de fora. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, pra mim, o gosto de torcida é igual o Forever. Né? O Foreverzinho. Cada um tem o seu. Não adianta discutir isso, porque cada um tem o seu. Cara, pra mim, eu sou corintiano. Então, eu acho que a torcida do Corinthians é a mais foda do mundo. Só que não, tem torcidas boas também. Vai ter gente que vai concordar e discordar de mim. Então, não importa. Mas, se eu morasse em Portugal, se eu nascesse em Portugal, eu acho que eu torceria pro Vitória. Eu acho. Por causa que eu preto e branco e tudo, não sei, né? Só se eu nascesse aí pra saber. Mas, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Não esquece de comentar aí sugestões de vídeo. E me segue no Instagram, Thiago Leal Tix. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.